Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Calma, não se assuste, tá tudo bem. Estou sim num cenário diferente. Talvez o áudio não esteja tão bom quanto vocês estão acostumados. É um pouquinho diferente aqui porque eu estou na minha casa gravando com a minha câmera. Mas sim, tipo, é que você não está no YouTube Space? O que é que houve e tal? Então, eu precisava fazer esse vídeo assim, pra ontem, pra contar pra vocês uma coisa pra ontem. E vocês precisam saber disso, então eu precisava gravar aqui, rapidinho pra vocês, num vídeo extra aqui do canal. Então, bora lá, não tem vinheta hoje. É bem rapidinho que eu quero falar com vocês. Muita gente fica se perguntando e me perguntando, Cíntia, por que que eu estudo, 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 estudo e eu nunca aprendo esse raio do inglês? E se você achou aí que isso só acontecia com você, você está muito enganado porque isso acontece com muita gente. Eu recebo muitas mensagens de gente desesperada, que não sabe mais o que fazer, porque estuda, estuda, estuda e parece que não vai pra lugar nenhum. E hoje eu vou falar aqui de quatro coisinhas que você precisa ter em mente e que talvez você não esteja implementando aí nos seus estudos. E são coisas essenciais. Não são coisas importantes, são essenciais pro seu aprendizado. E fica esperto aí que no meio dessas coisas vai ter uma oportunidade aqui de ouro pra você. Então fica ligado aí. As duas primeiras coisas que eu acho que, assim, vêm muito juntas são falta de compromisso e falta de disciplina. Calma, esse vídeo talvez possa doer um pouco, eu sei. Mas é verdade, às vezes a gente não tem compromisso com o inglês, a gente só quer aprender. A gente só quer falar. Tipo eu, eu tenho uma vontade de tocar violão, mas eu quero aprender? Não, eu não tenho compromisso, por isso que eu nunca vou aprender a tocar violão. Eu tenho plena consciência disso. Mas se você quer aprender inglês, se você quer ter o inglês afiado pra conseguir um emprego melhor, se você quer ter o inglês afiado pra conseguir simplesmente assistir um filme e ser feliz sem legenda, você quer fazer uma viagem. Você não tem ninguém pra ir com você. Você pode ir pra essa viagem, mas você tem medo. Porque você vai chegar lá, você vai se sentir sozinho, sem a língua e você vai estar desesperado. Então, gente, aprender inglês vai muito além de um livro, de uma língua. Vai pra cultura, vai pra você conseguir se comunicar com as pessoas, pra você conseguir viver a sua vida da melhor maneira possível. E assim, não são poucas não. São muitas pessoas que me mandam mensagem desesperadas, querendo aulas de inglês, porque elas simplesmente acabaram de perder um aumento do chefe, acabaram de perder uma viagem a trabalho, porque simplesmente elas não tinham inglês e elas querem correr atrás desse prejuízo. Então, não espera o prejuízo bater na porta pra você ir atrás do inglês. É muito importante o compromisso e a disciplina. E eu sei que muita gente não consegue ter isso sozinho, ainda não encontrou essa disciplina que precisa, ainda não conseguiu firmar esse compromisso com os estudos e é por isso que eu estou aqui pra contar essa super novidade pra vocês, que é o curso Júnior Silveira 3.0. No começo desse ano, tivemos o curso do Júnior 2.0, que inclusive eu também contei aqui pra vocês da novidade, muita gente se inscreveu e agora ele tá com o 3.0, que é a última turma de 2018, não vai ter outra esse ano. Então, por isso que eu tô aqui desesperado e querendo contar logo pra vocês, pra vocês não perderem essa oportunidade, mas calma que eu vou explicar um pouquinho melhor pra vocês. Quer dizer, eu vou explicar não, o próprio Júnior vai explicar. Fala aí, Júnior. What's up, learners? E aí, Cíntia, minha querida, tudo bem com você? E aí, inscritos arrasantes da Cíntia Sabino, como é que vocês estão? How are you doing? Eu sou o Júnior Silveira, professor de inglês, e hoje eu trago uma notícia muito importante pra vocês. Todo mundo sabe da importância que falar inglês tem nos dias de hoje, não é verdade? Tanto no pessoal quanto no profissional, como já dizia o Faustão. E é por isso que eu anuncio uma nova turma do curso de inglês Júnior Silveira. Mas, Júnior, como é esse curso? Calma, eu vou te explicar agora. O curso é totalmente online e você poderá estudar de qualquer lugar do mundo e a qualquer horário. Sabe, você não vai ter que mais gastar dinheiro com transporte, se locomovendo até as escolas tradicionais ou com materiais. Não, chega disso. Aqui você estuda com flexibilidade total. As aulas acontecem no portal de estudos exclusivo do aluno. Você estuda do nível básico até o avançado em apenas 10 meses. E o curso serve tanto pra quem nunca estudou inglês antes, que tem o nível 0 de inglês, quanto para aqueles que já estão no nível intermediário, mas não se sentem confortáveis com o idioma. E além de estudar inglês, você também terá aulas de mudança de mindset, pra que você mude a sua postura em relação ao idioma e saiba o que fazer com o conhecimento que você vai adquirir. E além dessas aulas de mindset, você também terá aulas de músicas, filmes e seriados em inglês. Ou seja, nosso curso não tem uma metodologia engessada, fechada, sabe, daquele jeito e acabou. Não, teremos aulas diferentes também. E após a conclusão do seu curso, não se preocupe, nós enviamos pra você um certificado de conclusão. Tem certificado sim. As vagas são extremamente limitadas e eu faço isso justamente pra poder dar toda a atenção e todo o suporte para os meus alunos. Garantindo assim a qualidade do meu curso. E é justamente por isso que esse ano não vou abrir mais nenhuma turma. Essa é a última turma de 2018. As matrículas ficarão abertas até o dia 20 de agosto, às 11h59, ou antes, até o número de vagas acabar. E quando acabar, eu vou ter que fechar a turma e acabou. Se você cansou de perder oportunidades na vida porque não sabe falar inglês, essa é a hora de você dar um basta. Chega, acabou. Você pode e merece conquistar muito mais na sua vida por causa do inglês. Primeiro link aqui na descrição. Clica agora e matricule-se no curso de inglês Júnior Silveira. Eu te vejo lá no curso. See you around. Bye. Então, o Júnior, ele é youtuber e também professor de inglês. Um ótimo professor por sinal. Professor de excelência mesmo. E, gente, ele tá fazendo um trabalho impecável com esse curso. Claro que eu já olhei o curso. Eu já assisti as aulas. E, assim, gente, é surreal. É muito bom. Ele manda muito bem. E é uma oportunidade única. Pelo menos eu nunca vi um curso tão completo. Tão, assim, maravilhoso de você aprender desde o básico, intermediário, avançado. Indo a vários assuntos. Ele ensina com música e tal. Então, assim, é muito completo. Uma oportunidade muito boa. Porque não vai abrir outra turma esse ano. Então, se eu fosse você, eu aproveitava. Fora que você vai estudar de casa ou de qualquer lugar que você quiser. Fazer o seu horário. Muita gente trabalha muitas horas por dia. E não consegue encontrar um horário numa escola presencial. Fora que o preço, você não vai pagar nem metade do que você pagaria por mês numa escola convencional, uma escola do seu bairro. Então, se eu fosse você, eu aproveitava. Gente, uma coisa muito importante que eu acabei esquecendo de falar. No curso do Júlio, você tem 15 dias pra testar, conhecer o curso. E se você achar que não é pra você, que você... Por algum motivo, qualquer motivo, você não quiser continuar fazendo o curso, você tem 15 dias pra pedir seu reembolso completo. É só mandar um e-mail, falar, Júnior, meu reembolso. E é isso. Então, gente, não tem risco. Você testa. Se você gostar, continua. Se não gostar, seu dinheiro de volta. Como o próprio Júnior disse, as inscrições só vão até o dia 20 de agosto. Elas abrem hoje e elas vão até o dia 20 de agosto, uma segunda-feira, ou até as vagas acabarem. Porque como o Júnior tá ali dando atenção, eu sei como é isso, ele quer estar ali respondendo as perguntas de todo mundo, tendo atencioso com os alunos, dando todo o suporte, ele não pode ter uma turma gigantesca de alunos. Então, assim, as vagas podem acabar antes. Cuidado. E o melhor ainda está por ouvir, acredite. Se você se inscrever no curso do Júnior pelo meu link aqui, o primeiro link da descrição, bem aqui embaixo, você ganha, é de graça, totalmente grátis, o meu curso, o Segredo dos Verbos, pra dar aquele gás na sua gramática, pra você entender melhor como funcionam os tempos verbais, phrasing, perfect, blá, 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 toda aquela coisa que a gente fica na dúvida. Então, é de graça. Então, se inscreveu no curso do Júnior, o meu vem de brinde. Então, gente, se vocês acham que tem oportunidade melhor que essa, não sei onde vocês vão encontrar, sério mesmo. Porém, gente, não é milagre, tá? É perseverança e investimento. Sem essas duas coisas, a gente também não chega a lugar nenhum. Perseverança, sim, não é você assistir a primeira aula do curso e, ai, cansei, meu Deus, chega, já, tô muito cansada. Não, é perseverança. É estar lá todo dia, porque o Júnior vai estar lá pra te cobrar, pra te passar atividade. Então, é perseverança, porque em um futuro você vai ver os frutos, você vai colher esses frutos, você vai conseguir um aumento, você vai conseguir assistir um filme sem legenda, você vai conseguir viajar e se comunicar com as pessoas. Então, é perseverança e investimento. E quando eu falo investimento, não é só investimento de dinheiro, não, tá, gente? Investimento de tempo também. Não ache que você chegar em casa e se dar essa desculpa de que nunca tem tempo, isso não cola, tá? Porque isso não vai fazer você chegar a lugar nenhum. Então, é todo dia aprender um pouquinho mais. E o investimento também de dinheiro. Às vezes a gente pensa, ai, mas se eu não tenho dinheiro, mas se eu não tenho dinheiro, meu Deus, não dá pra pagar isso. Você já fez as contas? Faz as contas. Juro, juro, faz as contas. Você já fez as contas de quanto você gasta por mês? Com uma pizza, com um cinema, com uma idazinha no shopping, com ir à praia. Sério, faz as contas. Você vai se assustar e você vai ver que sobra dinheiro pra estudar, sim, e pra investir em você. Porque às vezes a gente quer fazer tanta coisa, mas a gente esquece do principal, que é investir na gente, no nosso futuro, de ter oportunidades melhores na vida. Então, gente, sério, é um preço, assim, diria que é um preço de banana, com todo o retorno que você vai receber, com todo o investimento que o Júnior vai colocar em você também. Então, assim, oportunidade única. Se eu fosse você, já clicava aqui, já vai, ó, se inscrevendo no curso, pra começar logo, assim, ó, pra ontem. Porque se a gente não fizer alguma coisa por nós mesmos, ninguém vai fazer. Ninguém tá correndo atrás do seu sonho. É só você que tem que correr. Ninguém vai estudar por você. Ninguém vai conseguir um emprego melhor por você. Ninguém. Só você, tá? Então, fica a dica. Não esquece também de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal. E espero vocês também no meu curso, porque é grátis quando você se inscreve no curso do Júnior. Tá bom? Beijo e tchau!